Muito bem, agora o que a gente quer fazer com o nosso HeaderList, que está aqui, né, com essa lista? Eu quero que cada item dessa lista seja transformado em uma chave e valor dentro de um mapa. Então como eu faço para transformar isso aqui em chave e valor? Bom, a gente pode fazer assim, ó. Vou pegar esse HeaderList aqui e vou transformar em uma listinha separada pelo ponto e vírgula e espaço. Veja que todos eles têm ponto e vírgula e espaço. Ponto e vírgula e espaço, aqui, ó. Então eu vou separar cada item. Vou pegar um item aqui específico, o host, por exemplo, e vou transformar esse item numa lista, está aqui. Ora, uma lista que eu sei que só tem dois itens, eu posso transformar em chave e valor, que valam dessa forma, que a gente já fez lá em cima. E várias outras vezes, né, então se eu pedir para mostrar aqui e o valor, está ali. Certo? Inclusive aqui eu nem preciso me esperar aqui. Não. E o valor. Certo? Com isso eu posso criar um mapa diretamente assim, ó. Olha lá, olha o mapa aqui. E também dessa forma aqui, ó. Qual a diferença? Nesse momento aqui nenhuma. Se eu crio direto aqui, ó. Eu estou criando um mapa que tem essa chave, esse valor. Se eu uso o put, eu coloco a chave e valor dentro de um mapa que já existe. E nesse caso aqui é um mapa vazio. E isso aqui para nós vai ser importante. Para a chave e valor. E saber essa diferença vai ser importante para nós. Por quê? Porque na nossa lista aqui agora, nós vamos fazer uma função recursiva que passe por cada item e transforme esse item num mapa. Vamos ver como é que a gente vai fazer isso? Eu vou criar aqui, ó. Eu criei uma função, um módulo úteis. Onde eu vou poder colocar várias funções lá. Não vou poder ir recebendo plugins até lá, né? Mas vai ser aqui no úteis. Esse camarada aqui. Logo de início aqui a gente vai ter um... Um list to map com um fallback para o fim. Está certo? Vai receber uma lista, vai imprimir a lista e tal. E vai chamar o list to map inteiro. Ou seja, aqui ele está fazendo a mesma coisa que a nossa função ali em cima está fazendo. E aí eu vou chamar o nosso list to map com o headers aqui, ó. Ó, o resultado é o mesmo. Onde ele simplesmente vai em cada um dos itens e mostra e chama recursivamente a própria list to map com o tail da lista que eu passei até acabar. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar isso aqui, ó. Fazer essa lógica aqui, ó. Vou criar um header list. Vou pegar esse código que já está aqui embaixo para facilitar, né? Ó. Criar o header list. Utilizar aí o head. O head. E vou... Pegar o key e o value. Nesse momento, eu posso criar o map e fazer um aue.pins.map. Melhor, aue.io.pins.px aqui. Valeu. Estou dando? Estou dando? Ó. Então, para esse head, ele criou esse map. Para esse head, ele criou esse map. Para esse head, ele criou esse map. E assim por sucessivamente. Enfim. Qual foi o resultado dessa função? Se eu fizer isso aqui, ó. Headers. Igual. A isso aqui. E o que é o headers? I.O.m.pins.px headers. I.O.m.pins.p headers. Fim. Até como. Esse fim aqui, ó. Vou tirar aqui, ó. Só para não embolar. Tirar o I.O.puts. E aí. Eu vou tirar esse I.O.m.px Do fim. Espera aí aqui, ó. I.O.m.px headers. Fim. Por quê? Porque o resultado da função é a última coisa que a função colocou. E qual foi a última função chamada? Press key. E essa função aqui retorna o fim. Então, o valor de headers é fim. É isso que eu quero? Não. Eu quero que seja um map com todos os maps. Todos os maps que foram gerados aqui, né? Eu quero um map com isso aqui. Como que eu faço? Eu quero que seja um mapinha que é um mapinha que é um mapa 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 que A CIDADE NO BRASIL